Alô galera, nós somos do grupo Fera Show e Moraes do Acordeon. Nós vamos fazer uma pequena apresentação falando sobre esse mestre, talvez o maior mestre cultural, folclórico do Brasil, que cantou esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, o nosso Luiz Gonzaga, que é sem sombra de dúvida um cara que não tem retoques. Luiz Gonzaga não nascerá outro Luiz Gonzaga, nem parecido, porque ele é único. Ele é aquele cara que soube cantar sua terra, que soube levar a música brasileira, a nossa música a todos os níveis, fez sucesso com suas canções no Brasil inteiro, algumas no exterior. Então o Luiz Gonzaga, ele é sempre referenciado com respeito, com dignidade. O que ele fez pela nossa cultura, ninguém fez, porque ele cantou esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, as suas canções, oriunda do chão, oriunda do pé de serra, oriunda do interior, oriunda do beço cultural. Então Luiz Gonzaga é um cara que ele terá que ser sempre referenciado. Não é à toa que ele já venceu o carnaval carioca. Então é um cara que tem um nome forte. Você veja só, uma criança que nasce hoje e começa a falar, já conhece o nome Luiz Gonzaga. Fizemos um tributo a Luiz Gonzaga no Memorial Municipal de Atulio Vargas e nós vamos ficar um pouquinho que apresentamos o ar. Fizemos um tributo a Luiz Gonzaga. 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 para ele, mas talvez seja a homenagem mais bonita que o Luiz Gonzaga teve musicalmente, que é a sanfona branca, que nós também tocamos e cantamos lá no tributo a Luiz Gonzaga no memorial, já teve vaga, e você vai ficar com essa canção, ok? Música 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 Então, ele é um cara conhecido do menor ao maior, seja quem for, não tem raça, não tem cor, é um cara super cultural, é um cara que nós referenciamos muito ele, porque ele merece. Música